Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Essa é a primeira aula da nossa playlist Funções de Transferência de Sistemas Mecânicos Translacionais. É um tipo de conteúdo interessante que a gente vê abordado em sistemas de controle e aí eu vou trazer algumas resoluções para vocês. Nós vamos ter uma playlist dedicada para funções de transferência de sistemas mecânicos translacionais, que é essa. Nós teremos para circuitos elétricos, teremos para sistemas mecânicos rotacionais e sistemas com engrenagens. Nessas playlists eu vou trazer resoluções de exercícios e exemplos que estão presentes no livro Engenharia de Sistemas de Controle. Eu vou trazer resoluções de exemplos também, porque muitas das vezes o exemplo lá do livro, de um tema lá, ele traz a questão e logo ele já traz o resultado, ele não mostra a operação que foi executada. Então, muitas das vezes, mesmo com o exemplo, mesmo com a resposta, a gente ainda tem dúvidas de como chegar àquela resposta, trazer o passo a passo de como chegar àquele resultado diante daquela questão. Antes de começar, não deixe de se inscrever em nosso canal. Então, esse vai ser o exemplo 2.7. Determine a função de transferência x₂ de S sobre f de S para o sistema da figura 2.17a. A figura em questão é essa que está sendo apresentada aqui para a gente. O primeiro passo é o seguinte, desenhar o diagrama de corpo livre de cada uma das massas. Por quê? Porque a partir dela nós vamos avaliar e observar quais são as forças que estão atuando sobre aquela massa, sejam forças a favor do movimento, do deslocamento, e sejam forças contrárias ao deslocamento. A partir dessa dedução, a partir dessa análise, a partir do diagrama de corpo livre, nós vamos elaborar as equações correspondentes a cada um dos corpos. Do lado esquerdo aqui do corpo, eu vou tentar colocar as forças que estão contrárias ao seu movimento, ao seu deslocamento. Do lado direito, eu vou inserir as forças que estão a favor do seu movimento. Começando aqui pela massa 1, eu vou ter como contraste o que eu falei, a força sendo aplicada sobre a massa 1, sendo que ela está sendo deslocada do sentido da esquerda para a direita. Aqui, novamente, nós vamos considerar que as duas massas estão deslocando para a direita. E aí, a própria massa do objeto é contrária ao movimento. É o conceito lá da inércia. Então, vamos ter aqui M1S² multiplicado pelo seu deslocamento, X de 1S. Quem está contrário ao movimento também é o amortecedor viscoso FV1 e o FV3. Eu posso colocar os dois juntos aqui e deixar S em evidência. FV1 mais FV3, S, X1 de S. Também as molas K1 e K2, mesmo processo. Fecho aqui K1 mais K2 e X1 de S em evidência. Agora, do lado direito, vamos colocar as forças que estão a favor do movimento. No caso, serão FV3 e K2. E aí, um ponto interessante é que quando você vai colocar as forças que estão a favor do movimento, na verdade, você vai observar as impedâncias que estão entre os dois deslocamentos. No caso, nós temos FV3 e K2. Agora, vamos fazer da massa 2. Da massa 2, novamente, eu tenho a própria massa contra o movimento. M2S², X2 de S. Eu tenho FV3 e FV2 como amortecedores contrários ao movimento. Eu tenho K2 e K3 também como molas contrárias, como forças contrárias ao movimento. Do lado direito, as forças a favor do movimento. FV3, S, X2, X1 de S. E K2, X1 de S. Terminei o diagrama de corpo livre de cada uma das massas. Agora, vamos montar as suas respectivas equações. A primeira equação correspondente à massa 1. Eu vou começar deixando o X1 em evidência. Eu tenho a massa 1S² mais FV1 mais FV3S mais K1 mais K2. X2, aí eu vou ter X1 aqui fora do parênteses, menos as forças que estão a favor do movimento. Então, vamos ter FV3S mais K2, X2 de S. E do outro lado, a igualdade, temos a força propriamente dita. Essa aqui vai ser a equação 1. Próxima, agora, a equação correspondente à massa 2 e todas as forças que estão sendo aplicadas sobre ela. Eu vou colocar X1 na frente, porém com sinal negativo, já que ele é o sinal a favor do movimento. Então, para X1, nós vamos ter FV3S mais K2, X1 de S. Mais, agora, as forças contrárias ao movimento. A própria massa é 1,2, S² mais FV2 mais FV3S mais K2 mais K3. X2 de S. E como não tem nenhuma outra força sendo aplicada sobre o objeto, e do outro lado a igualdade teremos zero. Essa será a nossa segunda equação. Lá no exemplo, nós vimos que ele utiliza a determinante para entregar o resultado final. Então, nós vamos fazer o seguinte. A determinante vai ser assim. Como são duas equações, nós vamos colocar duas linhas, e como aqui a gente tem X1 e X2, nós vamos colocar duas colunas. Então, vai ser uma determinante 2 por 2. Eu vou preencher ela, depois a gente explica um pouco mais. Continuando. Então, nós temos o nosso determinante. Já que é uma matriz 2 por 2, basta a gente fazer a multiplicação cruzada e fazer diagonal principal menos diagonal secundária. E esse vai ser o nosso determinante. E como o nosso objetivo é X2, nós pegamos aqui ao lado direito da igualdade, substituímos aqui na equação do determinante, na matriz, multiplicamos cruzado novamente. Aqui vai dar zero na diagonal principal. Na diagonal secundária, nós vamos ter menos F de S menos... Vou fazer um produto, na verdade. Pode fazer assim. Menos F de S vezes ali FV3S mais K2. Então, esse determinante 2 vai ser Fs vezes FV3S mais K2, na verdade. X2 de S, ele é definido como o determinante. E aqui no numerador, o determinante 2. Substituindo... Eu não vou substituir o determinante. Então, nós vamos ter aqui um numerador, F de S, V3S mais K2, e o determinante. Se eu deixar, se eu fazer agora F de S, que é a força, passar dividindo aqui X2 de S, eu vou ter a função de transferência. F de S igual, no numerador, FV3S mais K2. E embaixo, o determinante. A gente não precisa determinar, eu vou obter aqui o resultado, o determinante, que vai ficar uma equação muito longa. Caso tivéssemos os valores da massa, do amorquecedor viscoso, da mola, aí sim poderíamos fazer. E aí ficaria mais compacto aqui o resultado. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa resolução. Muito obrigado por assistir. Se esse vídeo te ajudou, deixa um curtir. Muito obrigado e até a próxima.